embaixo do braço, eu acho que em 30 dias resolve, eu acho. Eu não vou falar isso porque eu não sei os prazos legal, mas... Não, mas vão esquecer prazo, presidente. Eu assumo o compromisso de colocar de braço o braço e fazer resolvência. E eu ia falar também para os vereadores aqui da casa, porque os meninos já gastaram uma parte, já tiveram investimento e pediu uma emenda para a entidade. Não, não vai perder não, Deus pediu, não pode. Eu até peço para o senhor destinar para o próximo ano agora... Não, eu já destinei o ano passado, esse ano já, e vou colocar de novo, já fiz isso. Então, eu acho que tem os outros vereadores que ajudar na questão financeira também. Obrigado, vereador, obrigado. Então, eu gostaria, eu vou deixar uma parte aqui para o... Eu gostaria para nós poder votar, já para nós poder, nós temos ainda... Para nós votar aí. Senhor presidente, eu tenho plena certeza que você vai se empenhar a esse projeto aí, que é uma obrigação do prefeito corrigir, se teve algum erro, corrigir, porque nenhuma entidade pode ficar prejudicada por qualquer erro, seja nosso, seja do governo municipal. Eu tenho certeza disso, que nós, vereadores, iremos cobrar junto ao prefeito, e o senhor pode contar com esse vereador e com os demais vereadores, tenho plena certeza disso. E quando o senhor falou também da vereadora Iara, sobre quando eu era deputada, mandou dez creches para cá, eu, assim que teve o início, eu fui a primeira viagem à Brasília e liberei três creches para essa cidade, três creches, eu liberei três creches, Vila Almeida, Alpes e Montevidéu, Jardim Montevidéu. E a semana passada eu tive uma felicidade da primeira ter sido construída e entregue da Vila Almeida, isso eu fiz junto com a Jéssica, a Jéssica, ela me pediu do Cade, eu fui lá e liberei, junto ao governo federal e o deputado Sazinho de Madureira, imediatamente foi liberado, a Jéssica cuidou disso aí, e já, para graça, já foi entregue a semana passada para aquela região da Vila Almeida. Então, eu fico feliz, o prefeito tem trabalhado, e iremos cobrar a obrigação dele, sempre estamos aqui como vereador, como fiscalizador, iremos fiscalizar e fazer o melhor para o Sorocaba, somente. Obrigado. Gostaria que reservasse, meu... Nós confiamos no senhor. Obrigado, vereador Dini, obrigado. Eu gostaria que reservasse meu tempo. Eu acredito, então, que é consenso entre todos os demais vereadores aqui, para que uma questão é, nós não podemos perder os recursos aí da esfera federal para a PAI e é uma expansão de serviços, é uma coisa boa. Também não podemos deixar outra instituição que também presta um serviço relevante para a sociedade de lado. Então, é compromisso de todos nós vereadores aqui para fazer isso acontecer, para que eles também tenham espaço. Não, compromisso do presidente, mas nós apoiamos isso. Então, na votação, até porque, se a gente votar o projeto hoje, a gente vai ter que também defender a outra instituição. Então, é compromisso nosso, de criança feliz, compromisso nosso de, junto com o presidente aí, fazer isso acontecer. Está bom? Então, isso parece que é compromisso unísono aqui, não é? Então, perfeito. Unísono. Unísono. Vamos abrir o dicionário aí. Eu estou perguntando o que é unísono. Aqui, então, encerra o senhor presidente. Com a palavra o vereador Fausto Pérez, por favor, tem palavra garantida. Boa tarde a todos, mais uma vez, aqui na Câmara Municipal. Bom, hoje, uma situação bem complicada, mas não tem mal que a gente não consiga resolver. Eu quero cumprimentar a Lidiana aí da APAI, todos os alunos, alunas, são assistidos pela APAI Sorocaba. É indiscutível, por nós aqui vereadores e também pela Associação Criança Feliz, o trabalho que é desenvolvido pela APAI de Sorocaba. E eu também sou testemunha, porque o meu cunhado é especial e ele já passou também pela APAI, meu cunhado João Paulo. Então, a gente conhece, eu já fiz várias visitas na APAI, sei muito bem do trabalho que vocês fazem lá e a gente não está discutindo essa questão aqui no plenário, que fique bem claro isso para todos que estão nos acompanhando. De forma hipótese alguma, não é nada referente à APAI de Sorocaba pelos serviços prestados. A gente está discutindo aqui, seu presidente, e houve a intervenção de outros vereadores, mas é um projeto que nasceu ali no bairro Herbert de Souza em 2018, em 2019, aliás, quando eles conseguiram a permissão daquela área pública, que é ali o campo de futebol, que fica do lado da escola Hélio Rosa Baldi, do Herbert de Souza. E o que é que houve? Eu vou falar para os senhores que hoje, ontem, foi pego de surpresa. Estou aqui indignado com a situação de como chegou isso para nós, porque eu acompanhei, junto com a Associação Criança Feliz, desde 2019, todo o processo, quando eles pegaram a permissão dessa área, depois veio a pandemia, não conseguiram fazer nada, e passou a pandemia, o projeto era tentar uma concessão da área para virar esse projeto que foi apresentado aqui no slide, que nós fizemos em conversa. Então, eu não quero acreditar aqui, eu estou sentindo a mesma dor que a Rosana está sentindo, que o Rony está sentindo, que o NIR está sentindo hoje, de estar aqui, pego de surpresa, como eu falei, ontem à tarde. Esse projeto que foi apresentado aqui no slide agora, começou na concessão com a gente. Nós fizemos reunião ao meu gabinete, com um grupo de pessoas, eu não quero acreditar, de forma hipótese alguma, que há algum tipo de interferência, que houve essa desnecessidade de mudar essa área. Porque eu não ouvi, em nenhum momento, que existia a possibilidade da APAI ir para aquela área. Confesso para vocês, em nenhum momento. E olha que eu estou, desde 2019, conversando, sentando com eles, e tem a permissão que vence agora, no mês de julho, daquela área. Hoje foi um balde de água fria, literalmente, que jogou em nós aqui, vereadores. Botou a gente aqui contra a cruz e a espada. Porque não havia nenhum conhecimento nosso que essa área estava disponível, tinha algum projeto para acontecer. Foi apresentado hoje de manhã. Aí nós ficamos sabendo que tem um PA que está correndo com a APAI, e tem um PA que está na fiscalização, que está com a criança feliz, que é onde eu estive com o prefeito, em fevereiro desse ano, lá no Herbert de Souza. E ele falou, cuida do projeto com a criança feliz para dar a concessão, e, posteriormente, com uma concessão, conseguir viabilizar recursos para montar um projeto maior, que é o projeto que foi apresentado aí, que é o núcleo esportivo para atender aquela demanda da região da Zona Norte. E o que há? Quanto tempo faz que Sorocaba não tem a construção de um novo centro esportivo? E eu captei essa ideia, junto com eles, e falei, vamos lutar para isso. Inclusive, eu estive há 25 dias atrás, lá em São Paulo, com a deputada Renata Abreu, com a esposa dela, Gabriel Melo, onde eles também abraçaram essa ideia, e ficou de viabilizar um milhão para começar o projeto. A deputada Maria Lúcia Amari, nossa deputada estadual, também já tem um recurso de 500 mil disponibilizado para o mesmo projeto. E, fora isso, eles estavam aguardando para nós agora que viesse essa semana, ou, no máximo, a semana que vem, um decreto aqui do prefeito para fazer a concessão daquela área, para eles, para conseguir viabilizar um outro recurso de quase 4 milhões também. Então, quer dizer, olha que situação, líder do governo, nós ficamos aqui hoje com essa exceção extraordinária, com o projeto que chegou de última hora, que nós não tínhamos conhecimento. Eu confesso para vocês, juro por Deus, em nenhum momento eu fiquei sabendo que existia qualquer outra entidade a par para buscar recursos naquela área, buscar aquela área para fazer algum projeto. Então, nós estamos hoje aqui em uma saia justíssima. Com todo, eu quero acreditar que foi justamente uma falha técnica do Executivo, como foi falado aqui pelo presidente Cláudio, que houve alguma interferência errônea por lá, não sei, processo administrativo, mas eu não quero acreditar que tenha algum projeto político voltado atrás disso aqui, suspendendo. Até porque, Rosana, Rony, o NIR, que estava aqui, eu não estou vendo mais ele aí, a gente tem conseguido que as nossas demandas sejam aprovadas aqui na Câmara, nós estamos conseguindo que vários espaços sejam ocupados com emendas impositivas, seja de qualquer deputado que for, está vindo e está sendo executado no município. E agora, isso aí, para mim, eu quero acreditar que realmente foi um processo administrativo que correu de forma errada. Até porque, como eu falei aqui, existe um processo que está na mão do advogado Osmar, que foi apresentado para vocês, e existe outro processo que está lá na fiscalização com outro fiscalizador lá, que é o Laércio. Então, é muito complicada a situação que nós estamos vivendo hoje. Agora, o que eu quero do líder de governo, presidente Cláudio, presidente Cláudio, o que eu quero do senhor, do líder de governo, do secretário Galvão, que estava aqui, junto, acompanhando, e já teve desde manhã no nosso debate aqui, é que nós precisamos ajustar essa área esse ano para eles. Se nós não conseguimos ajustar essa área do mesmo modo que está sendo feito aqui para a APAI, eles vão ser muito prejudicados, já estão sendo prejudicados, eles já estão perdendo porque é um sonho que acabou virando pesadelo no dia de hoje. mas, eles têm um projeto que foi feito, eles já fizeram uma topografia da área, já contrataram um engenheiro para fazer o análise, para montar esse projeto que foi apresentado aqui, que ninguém faz de graça, eles tentaram até fazer em parceria aí com uma grande entidade de Sorocaba que não houve um acordo, mas eles fizeram esse projeto já com um sonho e captando recursos para isso. E nós estivemos intermediando toda essa conversa. Então, nós precisamos agora, esse ano, presidente e líder, pôr embaixo do braço como o senhor falou. Então, vamos assumir o compromisso de Vossa Excelência junto, né, João? Nós três aí e outros vereadores que quiserem também somar junto com o secretário Galvão. Vamos fazer isso o mais rápido possível. Eu quero... Está satisfeito assim, Rosana? Está, Rony? Eu sei que não vai ficar... A minha dor hoje é a sua dor, tá? Eu compartilho disso com vocês porque eu estou desde 2019, como eu falei aí, trabalhando com vocês em cima desse projeto, tá bom? Infelizmente. Nada contra vocês da PAI, me perdoe se a gente falou alguma coisa que não agradou a todos vocês. É um projeto que já estava em planejamento e que hoje vai ter que mudar esse projeto. Mas a gente sabe o trabalho que você desenvolve, parabenizamos a todos aí da PAI de Sorocaba e conte com a gente, Rosana. Vamos trabalhar para a criança feliz, executar um projeto e, se Deus quiser, na região da Zona Norte, que é a região mais carente de Sorocaba, que é a região que mais precisa de projetos sérios igual você tem com a instituição que você já está há muitos anos trabalhando lá. Eu não preciso nem falar em emenda, porque desde quando eu assumi o mandato aqui eu já mando emenda para a criança feliz e hoje o meu trabalho é, fui buscar emendas com outros deputados para poder fazer um investimento lá para que essa área necessite, tá bom? Obrigado, senhor presidente. Dou a parte, eu vou conceder a parte para a vereadora Fernanda. Obrigada, vereador Fausto, pela parte. Boa tarde a todas e todos. Eu sei quanto que é... Até esse debate, para muitos, fica cansativo para vocês que estão acompanhando. É um debate muito triste porque realmente nós não gostaríamos de estar nessa situação porque todas as entidades são importantes, cumprem uma função que o município não está cumprindo. Sem dúvida nenhuma. Eles estão fazendo um trabalho importante para a cidade. E eu gostaria só de trazer uma discussão, vereador. É que sempre na sessão extraordinária nós temos projetos que são trazidos. Muitas vezes não dá tempo de a gente entrar em contato com as associações. Nós até tínhamos um... Nós entramos em contato com a PAI para perguntar se era interessante com uma pessoa que a gente conhece da PAI. E foi comentado que sim, mas a gente também não teve oportunidade até de ter mais informações. Inclusive, o pessoal da Criança Feliz ficaram sabendo hoje de manhã. Então, imagine a decepção. Eu comuniquei ele que eu falei. Se o senhor tivesse o projeto antes, poderia talvez ter conversado até com o líder do governo, intermediado, para que não chegasse nessa situação. Por isso que eu digo que sessão extraordinária é ruim porque o projeto vem, chega aqui à noite para a gente voltar no outro dia seguinte. Então, é muito rápido e traz um prejuízo porque não tem como debater mais de forma abrangente com a sociedade. O que eu gostaria de trazer aqui como proposta? Eu acho que é um prejuízo a questão do terreno não ficar. A PAI conseguiu pelo governo federal um valor de 8 milhões de reais, que é um valor robusto, um trabalho que vai aumentar o trabalho realizado na cidade. E, pela informação que a gente teve, é que, se não for naquele local, com aquelas características, eles perdem a verba. E daí eu faço uma observação e também uma crítica mesmo à Secretaria porque demorou tanto para enviar o projeto para cá, porque demorou tanto para organizar isso. Então, esse é um problema que daí a gente fica, tem que ser agora para aprovar, senão perde tudo. E a gente não quer que perca, a gente quer que tenha aí o... O próprio presidente falou aqui, não colocou em dezembro porque era período eleitoral, daí deixou para colocar agora os 40 anos do tempo. Então, esse que é o problema. uma questão, porque a gente não quer que a criança feliz também seja prejudicada. De forma alguma. Uma intermediação, o entendimento que a gente está tendo aqui é que há um compromisso do presidente da casa, do líder do governo e com certeza nós vamos apoiar para que tenha uma área escolhida, que essa área seja uma área que tenha dignidade, uma área que seja acessível para o grupo ali. E eu gostaria de verificar porque aprovando hoje, como ficaria? porque a pai vai receber a doação até do local, porque hoje ainda tem o projeto que houvesse a intermediação entre a pai e a criança feliz, porque não são inimigos, são amigos, são parceiros de atividades contribuindo com a sociedade, que houvesse nesse meio tempo a utilização pelo pessoal criança feliz até que houvesse a finalização do projeto, até que houvesse um local definido para que pudesse o pessoal da criança feliz utilizar. Porque, se não, o entendimento que a gente tem hoje é que o grupo na entidade de crianças felizes pararia de utilizar já amanhã o espaço, e acho que a gente quer que eles fiquem utilizando até que tenha uma outra área. Só corrigir sua informação, vereadora, só corrigir sua informação. Essa área, ela só tem um campo de futebol lá e a criança feliz ela até deu uma melhorada lá na área, mas não tem nenhum projeto em andamento ainda lá. O projeto que nós estávamos trabalhando junto com eles era que virá uma concessão daqui a alguns dias e com essa concessão com o recurso que eles estão conseguindo e começar a fazer o projeto. Mas nesse meio tempo que eles possam continuar utilizando o espaço até que a PAI comece a... até que tenha uma definição local, porque para que a PAI venha a construir tem toda uma amorosidade de projeto, de liberação da verba, só essa intermediação que é importante até ter uma definição de qual área que eles vão utilizar. Mas que isso não se repita de novo nessa casa, porque é muito desconfortável, vereador Silvana, a gente estava conversando, que é uma situação que a gente quer que cada vez mais tenha uma estrutura e não perca estruturas. só complementar, não tem nada... É constrangedor, vereador Iago. Vereador, só para complementar. Mas é constrangedor para o município, para o prefeito, viu? Para nós também. Mais ainda para ele. Para nós também. Não tem nada em construção lá na área, no momento. Mas tem um projeto de futebol lá, de uma escolinha com o professor Naldinho, que tem o apoio da associação que mantém lá. que daí mantém até que seja definida uma área, ou que seja feita uma conversa agora com os dois lados, que possa haver aí um equilíbrio. Entendeu? Obrigada, vereador, pela parte. De nada, de nada. Você vai falar em aparte, Lina? Se eu me permitir, vereador Fausto, primeiro, parabenizá-lo pela fala, muito importante ainda trazer essa ciência a todos nós e tudo o que aconteceu. Eu só irei pedir, vereador Fausto e presidente Cláudio, para que a gente possa fazer a votação e agora, daqui para frente, vai ser só discurso político, só conversa fiada. É porque o Lula, é porque o prefeito, que não sei o quê. Não. Então, presidente Cláudio, só fazer com que a votação... Nós temos crianças, adolescentes especiais aí na nossa galeria. Então, agora, daqui para frente, vai ser só conversa fiada, vereador. É só conversa fiada. Você está vendo, pega o microfone para falar de... fazendo apologia a esses partidos aí. Então, o que nós precisamos é o seguinte, fazer com que os colegas da extrema, vereador França, então, só fazer com que a votação aconteça o quanto antes, respeitando essas pessoas que estão aí. Vereador, só para concluir a minha fala, está no meu tempo ainda, só para concluir a minha fala, então, como aconteceu, como o senhor falou, a parte política da coisa aqui, vereador Fernando Dini. Dini, como o senhor falou agora, só discurso político agora. Então, os vereadores, vereador Silvano, vereador Aite, vereador Dilan, Dini, vereadora Fernanda, vereadora Iara, então, nós vamos trabalhar para que eles consigam essa área em doação do município e vamos assumir o compromisso nosso de vereadores e cada um ajudar depois com uma verba boa e positiva para que eles consigam manter o projeto lá em pé e que não fique só no discurso aqui na Câmara. Está bom? Obrigado. eu acatando o pedido dos vereadores para nós falar só rapidinho para nós podermos já colocar. Não, Vinícius, é coisa rápida. Coisa rápida. Dois minutinhos que o vereador também esteja presente. Eu escutei o vereador presente aqui na sessão e acho que é de mais justa causa uma discussão dos vereadores. É a prerrogativa de todos os vereadores falarem, como eu escutei todos os vereadores. Creio que não é justo também lhe sair e ficar mal-humorado. Então, mas acho que é interessante porque eu vou falar muito rápido, vou ser muito breve e assim a gente vai discorrer. Só vou falar da minha opinião que é uma discussão que foi dada aqui, foi todo mundo que deu a sua opinião, todos os parlamentares aqui falaram e parlaram. Então, é de extrema importância o que está acontecendo aqui hoje que isso não se repita nunca mais. Creio que não vai acontecer mais isso. Tive alguns problemas referentes também ao que aconteceu de concessões, não só agora, estou também aguardando concessões de outras entidades que também tinham 30 anos, agora baixou para 5 e essa situação aqui ficou um pouco constrangedora. Mas estou aqui para apoiar, como sei o trabalho que a PAI tem, a importância que ela tem, o tempo que tem que ser votado, como aconteceu no final do ano passado, aquele problema que foi aportado 8 milhões de reais para o que era para a distância de 2 quilômetros para 1,5 quilômetro. Se não fosse votado naquele momento, perderíamos um aporte de quase 8 milhões e meio. Foi um pouco no afogadilho a questão do TAG. Estamos resolvendo todo o trabalho, o compromisso que foi feito junto ao João naquela época, junto ao presidente aqui da casa, que é o Cláudio, junto ao prefeito Rodrigo Anga. Estamos solucionando e até então o decreto foi feito agora e foi publicado. E o que vai acontecer aqui hoje é isso. Vamos votar a favor do que da desafetação da área e eu conheço muito bem o trabalho da Rosana. O trabalho dela conheci em 2015. Quando eu trabalhava no CIMDCA, ela chegou lá com os papéis de trabalhar na questão administrativa e ela conseguiu com todo o trabalho, com todo o amor, todo o afinco, toda a parte que ela faz com muito carinho, muita dedicação. Tenho muito respeito pelo trabalho da Criança Feliz, tenho muito respeito pelo trabalho do esporte como membro da comissão também, o NIR, todo o trabalho que é exercido dentro do nosso município de Sorocaba. Então, ficamos numa saia justa, mas com certeza com os compromissos que foram feitos aqui do vereador Fausto, Treviso, o meu, todos os vereadores, dos 20 vereadores, presidente, prefeito, isso vai ser solucionado. Mas que sirva de exemplo e sirva de lição para que isso nunca mais ocorra, porque estamos, não estamos brincando, estamos fazendo o que é sério e todos estão aqui esperando essa votação e pessoas que estão definindo o seu futuro aqui e isso não pode acontecer mais. mas sou a favor agora no caso do projeto de lei da desafetação da área para a PAI, mas fica aqui meu compromisso junto à Rosana, junto ao pessoal do esporte, junto a todos aí que vamos trabalhar e muito para conseguir uma área o quanto antes e essa área vai ser desafetada e vai passar aqui com louvor, como vai passar aqui o louvor hoje com todos os vereadores votando a favor da desafetação aí para a PAI. Muito bem, vereador. É encerrado a discussão. Eu gostaria de colocar em votação é no painel, senhores vereadores e vereadoras. Eu peço voto sim. Rodrigo do Treviso está ali do lado. Vereador Ítalo. Senhores vereadores, temos uma votação no painel. Por favor. Vereador Caio. Vereador Dr. Hélio. Vereador Pérego que está confirmando aqui online que o voto sim. é encerrado a votação. Tendo obtido 19 votos declaro aprovado em primeira discussão. O Pérego votou 18 no painel. O próximo projeto é o projeto de lei 157 2023 do Executivo que altera a redação dos artigos 7, 8 e 9 e 10 da lei se vocês quiserem fique à vontade porque já foi a primeira votação e em segunda também repete essa mesma votação fique à vontade mas quiser acompanhar e o compromisso assumido com a entidade também. Obrigado. Projeto de lei 157 2023 Executivo que altera a redação dos artigos 7, 8 e 10 da lei municipal 11 12.982 de 14 de maio de 2019 eu coloco em discussão nós vamos pedir para pedir o parecer da emenda a Fernanda colocou uma emenda também estou recebendo mas já pedi para fazer o parecer mas V. Exª tem a palavra peço a palavra senhor presidente nós estamos tendo a oportunidade de apreciar em sessão extraordinária o projeto de lei 157 2023 que altera os artigos 7, 8 9 e 10 da lei 11.982 de maio de 2019 que autoriza o município de Sorocaba por intermédio da Secretaria de Saúde afirmar convênio com a imandade de Santa Casa Misericórdia de Sorocaba para a gestão compartilhada da unidade pré-hospitalar da Zona Leste ao PH da Zona Leste pois bem senhor presidente na época quando nós aprovamos esta lei de convênio entre a Prefeitura e a Santa Casa para a gestão da para a gestão da UPH da Zona Leste tem uma série de artigos porém a Prefeitura não contemplou um dado importante que é a correção que é a correção dos índices de inflação ano a ano da instituição tchau Rose boa sorte para vocês valeu valeu parabéns a vocês enquanto conosco e daí senhor presidente então a adequação que está sendo feita que foi enviado pelo executivo é adequar essa lei porque na verdade desde 2019 ao convênio da Santa Casa não tem recebido reajuste e está defasado diferentemente dos outros parceiros vereador cristiano que temos nas unidades da Zona Norte da Zona Industrial e da Zona Oeste lá na General Carneiro a lei que nós aprovamos ela não criava condições de que a Prefeitura pudesse fazer os reajustes necessários aliás a Santa Casa das quatro unidades pré-hospitalares a Santa Casa foi a única que foi criada através de lei ou convênio sendo que a Santa Casa até por ser uma instituição declarada de utilidade pública em nível federal ela tem essa expertise de nem precisar participar dos chamamentos e das licitações junto ao poder público então é importante que nós possamos dizer que a Santa Casa dispensa processo licitatório na verdade houve no nosso entender um erro na elaboração da lei que não contemplou os reajustes anuais hoje o repasse mensal para a Santa Casa no UPH da Zona Leste é em torno de 2,2 milhões de reais que é o menor de todas as UPHs que nós temos na cidade de Sorocaba a Santa Casa presta um serviço de excelente qualidade no atendimento da unidade pré-hospitalar da Zona Leste presta um serviço de muito boa qualidade então é muito importante que nós possamos fazer esse ajuste salatial e essa adequação e já vou falar rapidamente quais são essas adequações no artigo 1º ela altera o artigo 7º e a Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação deverá enviar à Câmara Municipal relatório quadrimestral anteriormente era trimestral no artigo 2º altera do projeto de lei altera o artigo 8º da lei e passa da seguinte forma as modificações contratuais reduções ou acréscimos referentes ao repasse dos valores prefixados ou pós-fixados se darão conforme as regras preconizadas pela lei de licitações 8666 e conforme os termos do artigo 190 da lei 14.133 de abril de 2021 que complementa essa nova lei de licitações no artigo 3º também do projeto de lei ela altera o artigo 9º da lei e é colocado da seguinte forma o convênio vigerá pelo prazo de 12 meses a contar de sua assinatura podendo ser prorrogado até o limite máximo de 60 meses que é 5 anos conforme disposição da lei de licitações 8666 eu acho que basicamente é isso é para dar condições na verdade que a Santa Casa como as demais unidades pré-hospitalares possam ter corrigido anualmente através do acho que GPM se eu não me engano o índice de correção é isso mesmo GPM IPCA IPCA pode ser corrigido no IPCA anualmente é a inflação do período coisa que não vem acontecendo nesses anos viu Salatiel foi um projeto que infelizmente foi aprovado aqui sem correção lamentável e de uma instituição que merece e precisa tanto é que até em função do pleito para poder pagar o reajuste do funcionalismo da área da saúde que em 2022 foi de 11,8% e em 2023 foi de 5% e o sindicato categoria cobra que esses profissionais possam receber e ter os reajustes necessários então para isso vamos ajustar e arredondar essa situação e dar condições que a Santa Casa fique de igualdade com as demais organizações sociais que trocam as unidades pré-hospitalares é só senhor presidente vamos votar vereadora Fernanda obrigada pela parte ou posso usar meu tempo eu apresentei uma emenda sobre isso que eu gostaria de falar que nós estamos tratando o projeto 157 que foi também trazido para cá referente à alteração da redação da lei 11.982 a emenda que a gente traz é no intuito de contribuir aí com o projeto para que haja é uma maneira de dar transparência para que possa aí vir para a Câmara porque a intenção que mande para cá para essa comissão que é o artigo 7 sétimo que nós fazemos alteração aí com uma emenda que a comissão técnica acompanhando a avaliação deverá enviar para a Câmara Municipal o relatório quadrimestral mas que não só seja o relatório mas que a gente possa ter uma audiência de prestação de contas inclusive não só Santa Casa mas outros também espaços porque como é dinheiro público e muitas vezes o relatório nós não acompanhamos chega aqui no primeiro expediente e fica mais no papel a gente não tem muito contato e tendo uma audiência pública prestação de contas aberto não só aos vereadores a todos os mandatos mas também a sociedade civil como um todo então eu faço a proposta dessa emenda que a gente possa estender essa audiência esse artigo 7 também para as audiências públicas presenciais que tem aí a prestação de contas do relatório quadrimestral essa é a minha fala votarei favorável ao projeto obrigada vereadora Fernanda apresentou a emenda já está sendo analisada o caminhamento do líder o projeto pode e a primeira emenda pela aprovação do projeto pela aprovação do nosso emenda é de início a vereadora Iara está me perguntando o vereador João que a só Santa Casa esse projeto é específico para Santa Casa os próximos eu acho importante que também tenham não só Santa Casa mas os que haja que também possa ter uma prestação de contas também concordo claro o que é para um tem que ser para todos os demais sim obrigada sim encaminhamos para a votação do projeto e das duas emendas de autoria do executivo e de autoria da nobre vereadora também só verificando o parecer quantos vamos aguardar o parecer é votação vamos colocar encerradas as discussões vou colocar o projeto e a primeira emenda votação encerrada a discussão vereadores que concordam do projeto de lei número 157 2023 do executivo altera a redação dos artigos 7º, 8º, 9º e 10º da lei municipal número 11.982 e 4º de 14 de maio de 2019 e de outras providências vereadores que concordam permanecer como estão os contrários se manifestem aprovado agora vamos esperar a segunda a segunda emenda o parecer a gente faz a votação daí individual né líder já botou para a votação já as duas já está aprovado já então estamos aguardando o parecer da emenda número 2 ele tem que fechar em primeira só se for em 7 assinaturas vereadora Fernanda você aceita os vereadores assinarem emenda 7 vereadores assinarem para entrar em segunda discussão então ótimo vamos para a segunda vamos para a próxima sessão extraordinária já estão assinando vamos fechar a primeira discussão o presidente vai assumir vamos zerar o painel zerar o painel peço que os vereadores estão na casa presença por favor senhoras e senhores vereadores convido nós temos a confirmação no painel para que nós possamos entrar na última sessão a última ainda não depois eu tenho a a redação por favor verador vereador vereador aite cristiano passo a presença hélio fernando dine a presença vereador ítalo vereador pereques pastor luis santos a presença tendo o número o número regimental declaro aberto nos trabalhos presidente eu só quero deixar registrado aqui na casa e falar com o joão que essa situação da uph zona leste que por favor que o ano que vem vence e pode ser renovável por mais cinco anos eu gostaria de por favor que passe pela aprovação dessa casa de leis a renovação expressa da santa casa na condução daqueles trabalhos que faça essa condução que a santa casa continue prestando serviços até porque é o ph da zona norte salvo engano recebe hoje dois milhões e oitocentos mil reais em desfavor de dois milhões e duzentos mil reais aproximadamente da santa casa então a gente tem que você não quer falar na hora do projeto porque daí a excelência pode passar essas informações melhor para a gente poder dar andamento na pauta é projeto de lei 155 2023 do executivo que se põe sobre a desafetação de bem público de uso comum especial autoriza sua doação com a associação de pais e amigos a pai eu coloco em discussão em encerrar a discussão votação no painel senhor presidente solicito então os senhores vereadores e vereadoras que possam votar favoravelmente ao referido do projeto de doação da área para a pai com o compromisso nosso de todos os vereadores de vossa excelência como presidente e eu como líder de também apoiar a criança feliz para que eles possam ter uma área à altura do trabalho que eles desenvolvem também senhores vereadores todos voto favorável por favor senhores vereadores nós temos a votação no painel a doação da área para a pai vereador aite vereador ítalo vereador silvano silvano júnior vereador silvano júnior vereador 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 silvano júnior silvano silvano dá pra ir é é encerrado é encerrado é encerrado tendo obtido 18 votos declarado aprovado obrigado obrigado doutor joão o próximo projeto é o projeto 156 2023 do executivo que dispõe sobre a reclassificação salarial e alteração de requisitos de ingresso do cargo de agente de vigilância sanitária eu coloco em discussão é encerrado discussão em votação no painel peço voto sim o líder também pede voto sim viu seu presidente ah esse é referido o projeto também senhores vereadores e vereadoras está aberto o painel de votação senhores vereadores e vereadoras vereador 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 fábio simoa fernanda garcia eu voto vereador luiz santos o voto por favor sobre a vigilância sanitária silvano júnior eu voto por favor é encerrado a votação tendo obtido 19 votos favoráveis declaro aprovado o próximo projeto é o projeto de lei 157 2003 executivo que altera a redação dos artigos 7, 8, 9 e 10 da lei municipal 11.928 eu coloco a discussão presidente rapidamente eu gostaria somente de deixar aqui claro nítido e transparente o que todos já sabem a UPH zona leste ela vem sendo fortalecida pelo governo manga e eu gostaria muito mas muito de enaltecer o secretário de saúde que aqui estava até pouco tempo mas por tudo que todo o esforço depositado senhores vereadores ainda é pouco nós temos que avançar ainda mais então o que nós precisamos nesse momento é enaltecer a condução da UPH zona leste depois de muitas lutas muitas lutas conseguimos fazer a implantação e eu não posso deixar de dizer Nenê que o Tonão Silvano foi um dos responsáveis por aquela implantação daquela luta também vereador eu gostaria muito de enaltecer aqui o trabalho que a Santa Casa de Misericórdia vem fazendo na condução dos trabalhos oferecidos à população ali oferecidos dia a dia turnamente através do Padre Flávio que faz que é o grande timoneiro dessa situação mas o que nós precisamos é que o próximo ano em maio salvo engano vence o contrato e nós gostaríamos que automaticamente passando por essa Casa de Leis fosse prorrogado por mais cinco anos com a mesma administradora que é a Santa Casa de Misericórdia nós sabemos que lá é um trabalho sério correto e mais do que tudo isso vereador Caio lá existe uma humanização muito grande lá existe uma humanização sem precedentes então as pessoas chegam e eu digo porque eu moro ao lado as pessoas que nos procuram só falam bem então presidente fazer com que esta renovação ela passe por essa Casa de Leis não aparecendo oportunidades vereador Iara para alguns algumas outras pessoas muitas vezes não bem intencionadas como é o caso da condenação de uma operadora aqui da da cidade de Sorocaba que há pouco tempo só nos trouxe a vereadora Fernanda a senhora está falando comigo ou não ah tá é que é um assunto muito sério e os extremistas da esquerda que a vereadora representa ela ainda traz esse negócio de deboche num assunto tão sério um assunto tão sério a gente vê aqui nessa Casa de Leis uma vereadora rindo dessa situação mas somos a maioria né a maioria das pessoas aqui são pessoas sérias e diferente desse deboche que a vereadora Fernanda fez agora mas enfim o que nós precisamos é somente ter a seriedade de que as coisas continuem na condição correta neném e por isso essa Casa de Leis vereador Salatiel vereador João Donizete que hoje é o líder do governo dê a garantia da continuidade desse trabalho sério humano é que a UPH Zona Leste através da Santa Casa de Misericórdia através do Padre Flávio ela faz essa cidade lembrando que eu estava falando lá que a UPH Zona Norte aproximadamente ela é custeada 2 milhões e 800 mil por mês hoje a UPH Zona Leste é a que menos ganha 2 milhões e 200 estamos fazendo aí uma uma um aditivo para que as coisas continuem mas não pode ser assim nessa nesse cobertor curto quero parabenizar mais uma vez o governo manga pela condução dos trabalhos que vem colocando para a UPH e fazendo com que repito pela terceira e última vez vereador Cristiano o ano que vem a gente não tem aí outras outra situação que não seja a postergação da Santa Casa na administração da UPH Zona Leste que atende a UPH Zona Leste para quem não sabe a Zona Leste é composta aproximadamente por 33 bairros na grande maioria no entorno são bairros carentes bairro dos Morro Sabiá João Romão Zacarias aí nós temos Vila Coloral 1 Vila Coloral 2 e toda Vila Hortência então nós sabemos que foi uma situação estratégica que nós precisamos manter e que isso ele continue surtindo os efeitos que já vem acontecendo nos próximos anos que aí vem obrigado presidente pode falar vereador Fausto presidente bom Dini eu não tenho dúvida nenhuma que a gestão da UPH da Zona Leste é excelente o trabalho desenvolvido ali é maravilhoso tem a ver com Padre Flávio toda a gestão todo o trabalho todo o andamento ali sem dúvida nenhuma acho justo essa reivindicação de melhorar o aporte lá para eles como você falou a outra UPH que é da Zona Norte recebe 2,800 e ali recebe 2,200 na diferença 600 mil vai fazer muita diferença para o atendimento lá mas eu estou com dois pacientes aqui está aguardando ambulância para ser transferido para a vaga que já tem na Santa Casa disponível está aí há 5, 6 horas aguardando ainda ambulância para ser transferido e teve uma discussão aqui um tempo atrás que esses novos contratos a partir do momento que a prefeitura faz um novo contrato com essa OS digamos que assim que vai ser a gestora da UPH ela tem que ter a obrigação de ter ambulância fixa quando que a gente vai terminar com isso aí tem que ter ambulância fixa 24 horas ali para fazer essa transferência do paciente para a Santa Casa os contratos novos só abrindo um parênteses vereador para não ficar uma coisa mal interpretada que eu sei que não é essa a sua intenção é de que demora sim essa transferência mas a culpa não é da unidade né não a vaga já está disponível é que quem vai ter que fazer a transferência é o SAMU e o SAMU é urgência e emergência mas enquanto as pessoas lá guardam 4, 5, 6 horas elas continuam sendo muito bem tratadas e lembrando que esse prejuízo dessas pessoas que demoram ela também é da unidade porque o paciente já está liberado e eles continuam tendo o mesmo tratamento digno de um ser humano enfermo com certeza mas a vaga está disponível como você foi falado aí daí não ocupa a vaga lá e fica ocupando outra na UPA agora ficar 5, 6 horas depois de sair uma vaga e ficar aguardando por causa de ambulância tem que exigir que no novo contrato a ambulância fique fixa ela 24 horas para não correr mais isso aí aí a gente fecha esse ciclo obrigado obrigado vereadores vereadora Cristiano Passos depois vereadora Iara obrigado pela parte do presidente Dini só para assinar embaixo a sua fala realmente o trabalho da UPH Leste é um trabalho acima da média até no início do mandato do prefeito Manga a gente esteve lá na inauguração de novos leitos que foi usado a princípio como extensão de novos leitos de UTI então o trabalho é esse inclusive só para fazer um comentário aqui muito se critica a questão da UPH Norte eu estive lá recentemente eu não vi nada do que falaram eu não sei se para poder criar caso a pessoa sai fazendo comentário porque é muito fácil é igual a concorrência a ver que o preço do outro é mais barato é melhor você vai lá e faz uma crítica e diz que é mais ou menos assim que funciona não consegue não conseguiram alcançar o espaço com trabalho com dedicação ninguém ninguém quis uma política que já é velha principalmente a da esquerda e aí fazem comentários é muito fácil ficar atrás de uma mesa debaixo de um ar-condicionado seja lá onde for fazendo crítica a um governo que está na rua trabalhando então é isso só queria comentar e parabéns a Santa Casa foi um trabalho com seriedade e merece todo o acréscimo aqui nessa votação obrigado vereador vereadora Iara vereador assistindo aqui outro dia a reunião do Conselho Municipal de Saúde nós vimos que as UPHs outras zona oeste zona norte foi feito um levantamento aqui um debate elas têm menos profissionais hoje do que elas tinham e atendem mais pessoas e atendem mal no caso aqui nós temos esse convênio com a Santa Casa que todos estamos elogiando ela deveria servir de parâmetro para as outras então aqui um contrato que foi discutido aqui no Conselho das outras UPHs elas diminuíram as casas de um terço dos profissionais tinha tantos profissionais no contrato anterior tem agora atendendo mais pessoas e com mais reclamações evidentemente como é que diminui o número de profissionais e espera que atenda com a mesma qualidade o senhor mesmo disse eu não recebo nenhuma reclamação de pessoas por exemplo que estão esperando vaga e tem poucas vagas de internação falta vagas de internação para as pessoas aqui Santa Casa Santa Lucinda conjunto hospitalar mas a pessoa que fica esperando na zona leste não tem o tratamento que elas tem nas outras não reclamam porque elas ficam bem atendidas esperando a bendita vaga sair mas quando ficam esperando em outras unidades o problema é seríssimo mas eles ficam sentados numa cadeira esperando uma internação isso a gente ouve aqui no Conselho de Saúde ou recebe todo tipo de pedido de socorro aqui pelo celular senhor ou qualquer outro vereador aqui o vereador é nesta casa então talvez o atendimento da Santa Casa que nós estamos elogiando deveria servir de parâmetro para as outras porque como foi dito aqui inclusive a Santa Casa recebe menos que as outras atende mais atende com melhor qualidade e recebe menos tem um contrato diferenciado uma diferença de 600 mil reais aproximado é um contrato diferenciado para receber menos e atender melhor é uma coisa muito estranha que acontece isso sem falar que é o PH Zona Leste desculpa cortar a senhora atende pessoas de alumínio de Mairinque de Votorantim né de Saltipirapora ou de outros pontos da cidade que vem porque sabem que lá o atendimento é muito melhor muito mais humanizado muito mais como se diz eficiente do que nas outras entidades que vem faz um contrato novo diminui o número de profissionais e esperam atender mais para ganhar mais então é tem que ter um parâmetro da Secretaria de Saúde para isso inclusive um parâmetro de qualidade que a Santa Casa pode servir de exemplo obrigado vereadora vereador João Donizete som senhor presidente estava ouvindo vocês falarem e elogiarem a expertise e a qualidade de serviço prestado pela Santa Casa e é verdade mesmo eu tive a oportunidade de falar isso onde inclusive estava falando com o padre Flávio até para coletar algumas informações sobre a importância de ajustar essa lei para que eles possam ter direito igual aos demais pelo menos isso e o menor repasse é para eles mesmo de todas as unidades pré-hospitalares mas não posso deixar passar em branco também de lembrar de uma outra organização social que prestou um serviço de ótima qualidade também nas unidades pré-hospitalares além da Santa Casa e que é a Sorocaba também o BOS o BOS quando teve a oportunidade de ser conveniado o nosso ser parceiro nosso eu lembro pelo menos da UPA prestou um serviço de qualidade com profissionalismo com compromisso com a cidade e com o cidadão e com a cidadã também o BOS no mesmo nível da Santa Casa e temos que valorizar essas instituições que são importantes para a cidade Dini obrigado um abraço obrigado vereador João Nenê quero só mais uma vez agradecer seu pai viu Nenê alô quero ser rápido Fernando até porque não almocei parabéns parabéns ao padre Flávio que faz um excelente trabalho na Santa Casa e no PH lá na Zona Leste e dizer também o Cristiano falou da Zona Norte esses dias eu estive na Zona Norte visitando a Teodora a mulher que me criou é amiga da minha avó e fui bem recebido lá e o atendimento estava excelente eu estou falando por mim para aquele dia lá viu Cristiano estou até a foto eu estou até a foto dela aqui que eu tirei foto com ela tudo então fui bem atendido Fernando meu pai foi sim foi um dos que ajudou a implantar lá em cima não só lá também na Zona Norte porque com os outros vereadores daqui ficou 30 anos então você lembrou bem queria agradecer dar os parabéns de novo para o pessoal não só o pessoal não só o padre Flávio mas o pessoal que trabalha também no PH lá tá bom tenho dito parabéns e Deus abençoe a todos só lembrando mais uma vez reforçando que nós precisamos da continuidade desse serviço precisamos dessa garantia porque daqui pra frente todo mundo fica na corda bamba Salatiel sabendo que vai vencer o contrato causa um uma um desgaste uma uma um problema que as pessoas não sabem uma instabilidade ninguém sabe se vai continuar se não vai então nós precisamos fazer isso o quanto antes para a quantidade de serviços desse serviço João ele seja concretizado e assim todos possamos trabalhar em paz é encerrado a discussão eu coloco em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovado eu coloco em votação a emenda número 1 e a emenda número 2 os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado o projeto é emenda gostaria que zerasse o painel para que nós possamos entrar na comissão de redação é um é só o último que teve eu coloco em votação a comissão de redação ao projeto de lei 1.5.7 os vereadores concordam permaneçam como estão os contrários que se manifestar aprovado que Deus abençoe a todos muito obrigado e bom final de dia a todos o que Deus abençoe a todos o que Deus abençoe a todos Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria, amante, rola, dada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um maio vívido E amor e esperança a terra desce Sem teu formoso céu, um sonho líquido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, és forte, padre do Colosso E teu futuro espelha, só de empresa Terra adorada Entre outras mil, resto do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és pão, eu bom gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente, imenso e esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó, Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mas da vida Teus risonhos lindos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida, no teu seio, mais amores Ó pátria, amante, rola, dada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado Dedica o verde louro desta flâmula Faz no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça clava forte Verás que o filho teu não foge a lúmula Nem tem ninguém que adora a pobre a morte Terra adorada, entre outras vidas Do Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, é espanto Gentil, pátria amada, Brasil